Olá amigos e amigas internautas, nós estamos aqui na rua Custódio Nunes 456 na cidade de Oroz para contarmos a história da pequena Ana Valentina de oito meses. Nós estamos aqui na frente da residência dos avós dessa princesinha. Estamos aqui para falar dessa pequena grande valente Ana Valentina de oito meses de idade que no início da sua vida já enfrenta uma grande batalha para sua sobrevivência. Ela sofre da síndrome de West ou espasmos infantis, uma forma de epilepsia que se inicia na infância. A síndrome de West é uma epilepsia da primeira infância. É uma doença desconhecida de milhares de brasileiros, uma doença que afeta uma em cada seis mil crianças. É uma doença que com o tempo vai queimando os neurônios e trazendo vários prejuízos à vida dessas crianças. Quanto mais rápido for fechado o diagnóstico e iniciado o tratamento corretamente, menos ela terá consequências. E é por isso que eu convido vocês, a partir de agora, para curtir, compartilhar nas suas redes sociais essa nossa luta para ajudar a Valentina de oito meses de idade. A partir de agora, a nossa luta começa pela cura da pequena Valentina de apenas oito meses de idade. E que a gente, a partir de agora, convoca a nossa legião de anjos do bem para ajudar a Valentina. Vamos conhecer a história dela? Nós vamos conversar agora com a Ana Paula, que é mãe da Ana Valentina, de oito meses, e sofre da síndrome de West. Ana Paula, seja bem-vinda ao Portal Oroz. Conta para a gente como é esse drama que vocês estão vivendo. Como foi que vocês descobriram que a Valentina está com a síndrome de West? É que a gente foi terça-feira para a Fortaleza e ela ainda não tinha um diagnóstico. Aí a doutora lá falou que ela tinha essa síndrome, que ela estava dando muitos espasmos. Aí ela falou que ela estava com essa síndrome, que ela tinha que tomar esse medicamento, porque senão, quanto mais ela demorasse, mais o desenvolvimento dela era afetado. Como é que tem sido para você e para toda a família, depois que vocês descobriram o que realmente a Valentina tem? É muito difícil a gente descobrir, porque... Olha, não tem como a gente não se emocionar no caso como esse. Porque apenas oito meses de idade e já enfrentando um drama como esse. Porque é uma doença que é muito desconhecida da grande maioria das pessoas. E desde ontem, quando eu soube do fato, a minha amiga Pedrina entrou em contato com a nossa redação, eu fui pesquisar. Então, fui pesquisar na internet, ouvi muitos depoimentos de médicos, de mães. E realmente é uma doença que preocupa, porque ela é da primeira infância da criança. Começa por volta dos seis meses de idade, né? Mas assim, muitos depoimentos eu também ouvi positivos de mães e pais que conseguiram vencer a batalha, desde que o tratamento seja feito e iniciado rapidamente. Então, assim, a gente está aqui para pedir ajuda dos nossos anjos do bem, para ajudar. Aí, eu pergunto, você já trouxe aqui a informação para a gente que ela fez a consulta, houve o diagnóstico, né? O medicamento já foi passado e vocês encomendaram esse medicamento. Como é que está a situação hoje desse medicamento? Qual é o valor? O valor dele custa R$ 320, no momento a gente não está tendo, aí a gente está pedindo ajuda. Por quê? Porque após o nascimento da Valentina, a gente soube que você teve que se dedicar inteiramente a ela, porque é uma doença que tem que ter atenção 24 horas por dia. Então, você está dedicada a esses cuidados, juntamente com os avós, com a família, que você tem o apoio. E a gente aqui vai fazer esse apelo para os amigos e amigas internautas. Como é que as pessoas podem ajudar a pequena e grande Valentina? Com oração. Muito boa oração. Eu vou deixar aqui com vocês aqui os telefones para que vocês possam entrar em contato e também ajudar diretamente aqui a Valentina. É o 998442862, que é da própria Ana Paula, e também o 997294340, que é da avó da Ciana que está aqui. A gente conversa agora com a avó da Valentina, a da Ciana. Daciana, como é para a família receber um diagnóstico desse e como é que tem sido a chegada da Valentina e os cuidados com a Valentina? É difícil, né? Porque, assim, a gente esperou ela com muita, assim, uma esperança muito grande que ela viesse com saúde. E Valentina, ela foi vítima de um parto, né? Um parto que foi forçado, porque a mãe não tinha passagem para ter. E ela foi para o Icó e quando chegou lá, eles fizeram o parto e ela nasceu fora de tempo. Passou muito tempo para nascer e perdeu o oxigênio no cérebro. E começou, né, esse drama, porque no outro dia eu fui pegar a Valentina no hospital e o pediatra disse que ela estava bem, que eu podia trazer ela para casa. Só que ela não tinha força de mamar e ela não mamou. Ela passou quase 24 horas sem mamar, a gente tirava o leite da mãe, colocava numa seringa e colocava no cantinho da boca dela, ver se ela engolia. E aí ela veio para casa com 20 dias lá, no Albert Save. E a gente ficou, quando foi no mês de março, começou, né, as crises de espasmo, né? E foi ficando cada vez pior e a gente procurando os médicos aqui, porque o Albert Save, ele só recebe quando é na marcação mesmo da consulta, né? Você só pode ir no tempo da consulta que está marcada. Mas aí, quando a gente foi agora, que a doutora falou isso, a gente já tinha pesquisado essa doença, assim, na internet. E eu já tinha falado para a Paula que nós se preparássemos, porque talvez fosse essa doença, né? Só que a gente não tinha certeza. Quando a doutora falou, Paula começou a chorar. E eu fiquei só, eu e Deus sabe como eu fiquei, né? Para me sustentar ali naquela hora, porque ela já tinha desabado ali e eu também não podia, né? Eu tinha que dar força a ela. Então, eu pedi força a Deus e eu disse, Senhor, eu sei que os médicos, eles dão uma palavra, mas a última palavra é a tua, né? Eu me sustentei no Senhor naquele momento. E aí, tá aí, a situação é essa, né? Que a Paula já falou, a gente está precisando de ajuda, porque sempre tem as consultas que a gente vai em Fortaleza, a gente gasta, né? Ela não pode trabalhar. Aqui em casa só o meu esposo trabalha na oficina e a oficina é assim, quando tem, quando aparece serviço, né? Tem semana que aparece e tem semana que não. Então, é difícil para a gente. A gente está vivendo na maneira do possível, né? Naquele que Deus está nos ajudando. E por isso que a gente procurou essa ajuda, né? Para que vocês pudessem nos ajudar. E também aquelas pessoas que são temente a Deus, que creem em Deus, que nos ajudam em oração também. Para a Valentina ser curada, né? Que Deus use esses remédios e que ela seja curada através deles. Então, vocês estão vendo aí a história da Valentina, que já tem valentia no nome. E que agora precisa do bom coração de cada um de vocês, amigos e amigas internautas, a nossa legião de anjos do bem, espalhadas pelo Oroz, pelo Ceará, pelo Brasil e do mundo. E que estão, nesse momento, vendo essa nossa reportagem. Nós precisamos de você, da sua ajuda, para ajudarmos aqui a pequena Valentina, de apenas oito meses de vida, que já enfrenta esse grande problema na sua vida. Mas, como a avó disse aqui, Deus é maior. E Deus vai usar esses medicamentos que você vai nos ajudar a comprar para curar a Valentina. Como ela disse, o medicamento já foi encomendado, já está na farmácia aqui de Oroz, já está na farmácia e custa 320 reais. Agora, ela precisa desse dinheiro para a gente trazer esse medicamento aqui para que a Valentina comece a tomar esse medicamento. Então, vou deixar aqui, novamente, os telefones aqui da avó, da Ciana, que é o 997294340, e também da Ana Paula, que vocês podem entrar em contato através do 998442868. Vamos ajudar. Porque eu sei que, com certeza, a nossa legião de anjos do bem não vão nos deixar na mão e também não vão deixar na mão, também, a Ana Valentina, de oito meses de idade. Diretamente da rua Miguel Custódio, número 456, a gente encerra aqui a nossa reportagem contando com você, amigo, com você, amiga, internauta, e contando também com a sua ajuda. Fiquem todos com Deus e vamos ajudar a Ana Valentina.